Você, minha flor de formosura incrível, que em meus sonhos toda noite habita, outra dessa, meu Deus, não se imita, não existe outra forma disponível. Quem não vê, meu Deus, não acredita, quando digo que acho impossível que se exista beleza em mesmo nível, comparada a essa obra tão bonita. O seu corpo de curvas me encanta, com seu passo faceiro e sem igual, como um baile dos anjos do infinito. Sua voz, um sussurro que acalanta, como sopro de vida imortal, dando luz naquilo que acredito. O seu corpo de curvas me encanta, com seu passo faceiro e sem igual.